Olá, tudo bem com você? Olha só, vou falar com você que vai fazer um concurso para os Institutos Federais de Educação. Essa lei pequenininha, tem vários anexos, mas assim, normalmente as bancas não cobram os anexos, ok? Então assim, não me preocuparia com os anexos. Eu não sei que você queira completar o seu entendimento, vai lá, passa o olho, mas o importante é o conteúdo legislativo, é ali que as bancas exploram o seu conhecimento, ok? Lei 11.892 de 2008 vai aí organizar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Estamos iniciando o nosso módulo teórico, ok? Bom, vamos lá. Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Fica instituída aí no âmbito federal a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Importante, informação concurseira é importante, vinculada, essa rede federal está vinculada, é claro, ao Ministério da Educação, ok? E aí, banca concurseira gosta de fazer maldade com o candidato? Tem que saber, Caldete, tem que saber o rol aqui? Tem, tem que saber, né? Quais são as instituições que integram a Rede Federal de Educação, ok? Tem que saber, é pergunta básica de prova. Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, chamados, né? Institutos Federais. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Centros Federais de Educação Tecnológica, ok? Celso Succo, é uma pessoa que não sabe falar direito, não. Da Fonseca, o Cefete, ok? E de Minas Gerais, o Cefete MG. O que mais? Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e o Colégio Pedro II. Então, esse rol aqui você tem que saber, tem que saber, porque é muito provável ser cobrado em prova, ok? Bom, as instituições mencionadas, né? 1, 2, 3 e 5, só tiraram aqui as escolas técnicas, fica atento a isso. Com exceção das escolas técnicas vinculadas às Universidades Federais, essas instituições possuem natureza jurídica de autarquia. Outra informação mega importante para o seu concurso. Não é administração direta, é um braço, né? Da administração pública, aí você vai lembrar, opa, caldete, aqui. Aí você vai lembrar, certo? Que a administração pública, ela tem a seguinte estrutura. Por isso que legislação específica deve ser uma das últimas leis a estudar para o seu concurso. Porque você vai precisar de outras informações, né? Então, lembra? Administração direta, ok? Administração indireta, estrutura administrativa. E aqui a gente tem a união, né? Estados, DF e municípios. A gente está falando de quê? União, né? Da administração pública federal. Na administração indireta, nós temos as autarquias, fundações, né? Sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, é importante isso, né? Você localizar a natureza jurídica ali dos institutos federais de educação, certo? Tanto os institutos federais, centros federais, os famosos Cefetes, a Universidade do Paraná, tecnológica. Todos eles, com exceção, preste atenção, com exceção das escolas técnicas, ok? Isso. Todos os demais são o quê? Qual a natureza jurídica? Autarquias federais. E aí, na qualidade de autarquias, são detentoras de autonomia. Autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Então, é muito importante, porque se essas instituições são dotadas de autonomia, quer dizer o seguinte, olha, elas vão gerenciar, vão praticar atos de gestão para que o seu funcionamento seja o melhor possível, pelo menos deveria ser, né? E voltado para atender as suas finalidades, a sua missão institucional. E aí, é muito importante essa autonomia. Autonomia administrativa vai se organizar, se estruturar, fazer funcionar. Ok? Se fazer funcionar, administrativa, autonomia patrimonial, autonomia financeira, verbo orçamentária própria, isso é fundamental, né? Bem como na sua atividade, né, fim, ou seja, a autonomia didático-pedagógica e disciplinar. Muito importante o parágrafo único do artigo 1º, muito importante para a sua prova. Os institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional. Então, aqui nós vamos perceber qual o foco, né, da atuação dos institutos federais. Educação superior, seja ela básica, seja ela profissional, ok? Tem, certo? Pluricurriculares e multicampi, ou seja, possui um acervo, né, curricular, não é somente num campo, né, da ciência, não. Ela tem multicurrículo, ela atende múltiplas formações e multicampi. Pois é, eu vou te dizer, como eu sou do mundo jurídico, né, assim, gente, multicampi, eu não entendi campi. E aí, eu fui buscar essa curiosidade, né, aí eu fui lá pedir ajuda à Superclaw. Campi ou campos? É, pois é, não sabia, eu confesso, né, não tem problema nenhum de dizer que eu era ignorante no assunto. Campi ou campos? Você tem essa dúvida? Você sabe disso? É, eu não sabia não. Olha isso, a palavra campi também pode ser usada como campos. Desde o ano passado, é, a palavra, o plural da palavra campos pode ser escrita de duas formas, né, com acento circunflexo, campos, ok? Ou em sua forma tradicional, latim, é campi, ok? Campi ou campi, aí eu fiquei na dúvida. A mudança foi adotada pela assessoria de comunicação do MEC em seu manual de redação, a fim de facilitar o uso da língua materna e incentivar a sua valorização, né, do latim. Não sei, no direito nós temos muito uso do latim, né, bastante. Não sei se é uma boa saída, mas a opinião da Claudete não interessa muito não, né, a partir aí de um estudo realizado pela Universidade de Brasília, a UNB. Segundo o MEC, este novo vocábulo adotado por sua assessoria não é obrigatório, tendo em vista que é correto utilizar tanto campos quanto campi, ok? A lei só usa campi, né, para indicar aí a pluralização do termo. Então, olha só, campi, não é singular não, campi é plural, ok? É plural. No dicionário a palavra campi é de origem latina, que no plural significa, olha lá, isso aqui é importante para a gente, para o nosso estudo. Conjunto universitário que agrupa unidades de ensino-residência. Segundo o estudo da Universidade de Brasília, ela pode ser aportuguesada, aceitando também a palavra campos, para designar plural de campos. Percebeu? Ok? Campos, né, de uma universidade, né, o seu acervo ali. E campos, vários, né, vários locais onde essa universidade tem lá a sua atuação. E campos, com acento circunflexo, é o plural, né, esse conjunto universitário de estruturas, ok? Assim como campi, também é plural. Você não pode usar campi no sentido singular, de falar só de uma estrutura, de uma universidade, entendeu? Certo? Ela tem diversos campi, é assim, ela tem o seu campo, o que é? Campos, sem acento circunflexo, o seu campo. Tomara que eu esteja falando certo, mas foi isso que eu aprendi, tá certo? Muito legal, né? Mas vamos lá. Então, sabendo o que é campi, né, vamos perceber que esses institutos federais são pluricurriculares e multicampi, ou seja, possuem vários campos, ok? Sem acento circunflexo. Vários campos especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, né? Com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos da lei. Ok? Então, aqui nós temos o objetivo, né? O pra quê os institutos federais? O que eles são? Qual o seu destino? Quais são as suas atividades típicas? Outro artigo mega importante, que você vai ficar assim, ó, de olho. Toda vez que eu estudava, quando algo era muito importante, eu botava o meu amigo Zoiudo. Fica de olho nisso aí, porque realmente isso aqui é muito importante, esse artigo é muito importante. Ok? Educação profissional e tecnológica em diversas modalidades de ensino explicou ali o pluricurriculares, ok? Campi, com várias, né, suas várias estruturas. Multicampi, quer dizer, para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os institutos federais são equiparados às universidades federais, ok? Então, olha só, para efeito de quê? De regulação, avaliação e supervisão. Para esse efeito, eles são equiparados às universidades federais. Cuidado com isso. Você percebe que as universidades federais são voltadas à formação científica, enquanto que os institutos federais são voltados para a formação técnica ou formação tecnológica, ok? Então, muito cuidado com isso. Essa distinção já foi cobrada em prova. E aí, se confunde o Instituto Federal com a Universidade Federal? Não, por conta do seu foco, do foco de cada um. Mas, para fins de regulação, para fins de avaliação, para fins de supervisão, são equiparados às universidades federais. Tá bom? Ok? Seguindo. Já falei, né, da Superclaw. Eu, né, isso foi lá no próprio portal da Universidade de Minas, é? Acho que foi, enfim, Maranhão, acho que foi do Maranhão. No âmbito de sua atuação, os institutos federais exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. É a fé pública que decorre da lei, né? Pessoal, olha, é um instituto reconhecido, instituído por lei, reconhecido, ou seja, o certificado, né, de conclusão por um instituto, ninguém vai duvidar, entendeu, daquela formação. Porque são instituições acreditadoras e certificadoras das competências profissionais. Olha, essa pessoa que possui o certificado de conclusão de um curso dentro de um Instituto Federal de Educação, ela tem aí o pressuposto da formação, o pressuposto do conhecimento, entendeu? Claro que tudo admite prova em contrário, mas existe uma máxima no direito que não se pode negar fé pública aos documentos públicos, entendeu? E um certificado de formação, de conclusão, um diploma de qualquer instituição de ensino devidamente reconhecida, regulamentada, ainda mais de um Instituto Federal de Educação, não pode, a não ser prova de fraude, não pode ser oposta ali à dúvida, entendeu? Porque eles são imbuídos de fé pública, ou seja, de um pressuposto de veracidade, um pressuposto, né, de fé, de que não pode ser contestado de qualquer forma. É isso, tá bom? O que mais? Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos. Claro, né, se a gente falou aqui, vamos lá, que eles são dotados de autonomia didático-pedagógica, se ele tem autonomia didático-pedagógica, é claro que eles terão autonomia para criar e extinguir cursos. Aqui foi explicado o que, qual o efeito da autonomia didático-pedagógica, né? É isso, criar em decorrência da autonomia didático-pedagógica, eles podem criar e extinguir cursos. E isso, claro, nos limites de sua área de atuação territorial. Cada instituto tem um território de abrangência, né? Bem como para registrar diploma dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização de seu conselho superior, vamos falar dessa estrutura, aplicando-se aí, no caso da oferta de cursos à distância, como o nosso, né? A legislação específica do ensino à distância, ou seja, a modalidade é a D, ok? Bom, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná configura-se como uma universidade especializada, regendo-se aí pelos princípios das finalidades e objetivos aí de uma lei própria, né? Se o seu concurso exige essa lei, aí você precisa acrescentar esse estudo. Não vou entrar nesses detalhes, porque não é o nosso objetivo desse estudo aqui, ok? Para... Ah, Clondete, mas no meu concurso só cobraram essa lei, né? 11.892. Mas será que eu tenho que ir lá na lei 11.184, porque ela está aqui mencionada no, né? No corpo legislativo? Não. A não ser que lá no seu edital conste também a lei 11.184, ok? A lei 9.394. Aí, se no seu edital tiver também essas legislações, aí é claro, você vai precisar estudar. Mas apenas porque está mencionada no corpo da lei, não vale a pena. A não ser quando é... Mesmo quando é, assim, lei processual, lei material, também... Eu até trago uma coisa ou outra, mas não é o caso aqui, tá bom? Não vale a pena. Vamos? Então, basta você saber, né? Com base nessa lei, que a Universidade Tecnológica do Paraná configura-se como uma universidade especializada aí, ok? Claro, vai ser... Vai observar princípios, finalidades e objetivos próprios. Por quê? Porque ela é especializada, né? O Colégio Pedro II, né? Se o seu concurso é o Colégio Pedro II, você vai ter que estar atento a esse artigo. O Colégio Pedro II é a Instituição Federal de Ensino Pluricurricular e Multicamp. Vinculado ao Ministério da Educação, a gente já falou, né? Da questão do Multicamp. E especializada na oferta de educação básica e de licenciaturas. Então, aqui está o objetivo, a atuação, as atividades típicas do Colégio Pedro II devem ser norteadas por esse comando legislativo, ok? Então, qual o objetivo do Colégio Pedro II, hein? Ensino Pluricurricular e Multicamp. E aí, oferta de educação básica e licenciaturas. O Colégio Pedro II é equiparado aos Institutos Federais para efeito de incidência das disposições que regem a autonomia e utilização de instrumento de gestão. Então, olha lá. Você já sabe que os Institutos Federais... Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Olha lá. O que os Institutos Federais têm como objetivo? Quais são os objetivos dentro da sistemática educacional? Educação Profissional e Tecnológica. Aí, você vem aqui para o Colégio Pedro II, Educação Básica e Licenciaturas. Isso faz diferença? Ah, então, cada um tem um objetivo, né? Educacional, percebeu? É, mas para fins... Aí, no direito tem muito isso, né? Olha, o Colégio Pedro II vai ser equiparado aos Institutos Federais. Equiparado em que sentido? Para efeito de quê? De autonomia. Ok? Instrumento de gestão é a mesma coisa, né? Para efeito de autonomia e a utilização de instrumento de gestão do quadro de pessoal. Tanto que tem um concurso somente para o Colégio Pedro II, entendeu? É, e aí, isso é importante. Então, para esse efeito, o Colégio Pedro II é equiparado aos Institutos Federais. Por quê? Porque ele é dotado de autonomia administrativa, financeira, etc. Inclusive, para a gestão do seu quadro de pessoal e de ações de regulação, avaliação e supervisão de instituições e dos cursos de educação profissional e superior. Ou seja, né? Ele tem autonomia administrativa, autonomia pedagógica. A autonomia financeira ficou aqui, né? Ficou silenciada, mas tem autonomia financeira por quê? Porque nós vimos lá, lá no início, né? Tem autonomia financeira, sim. Ok? Aqui só reforçou a sua autonomia administrativa e autonomia pedagógica. Ok? Tranquilo? Bom, seguindo. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Bom, a lei criou, né? Ficam criados aí os Institutos Federais de Educação. E aí, o artigo 5º, eu espero sinceramente que a banca não venha exigir de você. Lógico, o ideal é que você saiba tudo, né? Esse é o ideal. Então, o ideal é que você realmente memorize esse rol. Mas ele é imenso, sabe? Muito, muito, muito grande. Deixa para dar uma lida nesse rol, bem pertinho da prova. E aí, tem o Instituto Federal do Acre, mediante transformação da Escola Técnica. Instituto Federal de Alagoas, mediante integração do Centro Federal de Alagoas e a Escola Agrotécnica. Instituto Federal do Amapá, mediante transformação da Escola Técnica. E assim foi. Ele é imenso. Um examinador, sabe, qualificado, para não dizer outra coisa, estou aqui com o maior cuidado procurando as palavras, sabe? Um examinador qualificado não vai cobrar o artigo 5º, né? Poxa, poxa, isso é conteúdo para você cobrar em prova? Mas, infelizmente, eu não posso te garantir isso. Ah, Caldete, ele não vai cobrar. É, mas só deixa para estudar esse artigo, depois que você tiver realmente craque nos demais, né? Estou bem na matéria, Caldete, estou bem no edital. Então, realmente, dá para acrescentar aí mais uma informação. Porque, realmente, eu já, eu já foi tempo que eu falava assim, Ah, examinador não vai perguntar isso não, gente. Já vi cada pergunta, assim, cada questão da prova que, assim, decepciona, né? Então, vamos lá. A relação do SCAMP, ó, eu tive a maior dificuldade de, ah, do SCAMP, né? É esquisito, né? Mas aí a gente já sabe, né? Que é o latim para designar o conjunto, né? De estruturas dos institutos de educação. Vamos lá. A relação do SCAMP que integrarão cada um dos institutos federais, criada aí nos termos dessa lei, será estabelecida em ato do Ministério da Educação. Então, assim, nós temos ali o Colégio Pedro II, né? Que tem várias estruturas, várias estruturas. Eles são chamados, é, os CAMP, né? Os seus diversos campos. Os institutos federais poderão conceder bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio a alunos, a docentes, olha os professores que legal, né? Aos pesquisadores externos ou de empresas a serem regulamentadas por órgão técnico competente do Ministério da Educação. Então, também, isso já foi objeto de prova. Poderão, sim, conceder bolsa de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio, ok? Podem conceder. Que mais? Finalidade? Ó, não vá, mas como, Caldete? Não vale a pena você ir lá ver quais são as... Agora, não. Depois que você estiver lá dentro, você vai buscar. Fica, é, preso ali a letra da lei na sua prova, porque na sua prova só cai letra de lei. Vai por mim, né? Deixa pra ir, porque senão você acaba perdendo o foco. Se você for pesquisar quais são as bolsas, né? Dentro de quais assuntos, dentro de quais informações. Não é o momento, sabe? Vamos manter o foco? Vamos manter o foco no edital, né? Finalidade e características dos institutos federais. Outro assunto importantíssimo. Finalidades e características. Isso cai muito. Quais são as finalidades e as características dos institutos? Ofertar educação profissional e tecnológica. Em todos os seus níveis e modalidades. Formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional dos diversos setores da economia. Com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. É formar cidadão capacitado profissionalmente, né? Aqui o objetivo maior é a atuação profissional. Não é o conhecimento. É diferente das universidades federais. Claro, né? Claudete, pra que uma pessoa faz uma universidade pra trabalhar? Eu sei disso, né? Tô falando que não é. Mas o foco é distinto. Aqui é mais prático, é mais direto, né? É educação profissional. É quase que, né? É um manual de execução de tarefas. Eu tô, assim, exagerando, né? Mas percebeu? Não é um estudo científico, visando o conteúdo científico. Não, aqui é educação para o trabalho, ok? Educação profissional e tecnológica. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. O Brasil é continental, né? O Brasil é continental. Então, é claro, né, que o Instituto lá do Acre, ele vai ter um foco regional, né? Lá do Amapá, vai ter um foco regional diferente do Instituto Federal do Rio, de São Paulo, do Sul, sabe? Então, é claro que tem foco diferenciado. Tem cursos lá no Amapá, no Acre, que não existem nos Institutos Federais do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Por quê? Por conta das demandas sociais e peculiaridades regionais. Isso aqui é muito importante na atuação de cada Instituto Federal, inclusive na sua grade curricular. Por isso, a autonomia pedagógica, né? Muito importante isso. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando infraestrutura física, os quadros de pessoal e recursos de gestão. É preciso integrar, né, educação básica à educação profissional. Muitos precisam enfrentar desde logo, desde muito novinhos, o mercado de trabalho, né? Por conta de sua condição social. Eu também fui assim, né? Eu fiz um... Estudei no Instituto de Educação, né? Pra formação de professores. Já pensando, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Origem muito, muito pobre. Não nos resta muita coisa, não. Trabalhar pra ganhar dinheiro. E tem que estar preparado pro mercado de trabalho, né? Então, quanto mais rápido pra algumas classes sociais isso acontece, melhor. Quanto mais rápido ela se qualifica pro mercado de trabalho, mais ela tem chances de conquistar outros horizontes. Depois eu fui pra uma universidade. Entendeu? Certo? Mas a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou me formar, vou me capacitar pra entrar logo. Antes de pensar em universidade. Vou entrar logo no mercado de trabalho. Por quê? Por causa, principalmente, da minha condição social. Né? Isso é fato. O que mais? Orientar a sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais e locais. Aquilo que eu falei, né? É preciso atender a essa demanda social regional. Cada local tem uma demanda de trabalho, de carência social, que capacitando aquelas pessoas que integram a comunidade local, nós vamos ter o quê? Uma possibilidade de desenvolvimento. Tempos atrás, alguns anos atrás, na minha infância, e a minha família, né, decorre disso, nós tínhamos aí, né, aquelas, né, aquelas, né, saídas, né, de famílias inteiras que saíam do Nordeste em busca da cidade grande pra sobreviver, né? E o que se veio tentando trabalhar é, não, não, vamos capacitar o homem do campo pra viver no campo, né, pra viver dignamente no campo. E pra isso ele precisa de quê? Ele precisa de conhecimento, né, pro plantio, pra produção de, né, pra criação de animais, enfim. Vamos capacitar essas pessoas pra que continuem ali. E aí, essa demanda local, né, esse arranjo produtivo, social e cultural local, esse foco é muito importante para o desenvolvimento do Brasil como um todo. Porque o que aconteceu? As cidades, né, chamadas cidades grandes, incharam, né, de tanto que o pessoal fugia da fome, da seca, de tudo, né, da miséria do interior brasileiro. E aí os institutos veem assim, não, olha, nós precisamos atender essa demanda social, a cultura local, a necessidade local, né? Então é isso, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito da atuação do Instituto Federal. Nós percebemos, poxa, né, o Brasil, ele precisa produzir em larga escala, né, e o campo e a nossa terra é maravilhosa pra isso. A gente precisa apenas de quê? De mão de obra qualificada e de desenvolver esses locais. Eu lembro dos anos 80, né, era bem complicado isso, muito complicado. Os institutos federais precisam estar atentos a essa demanda social, ok? Do local. Constituir-se em centro de excelência na oferta de ensino de ciências. Centro de excelência, né? O Brasil precisa realmente abraçar, né, a educação como o grande fator de transformação, de realização de futuro. É isso. Então não adianta só jogar conteúdo de qualquer jeito. Não, é preciso formar. É preciso que essa pessoa que busca o Instituto de Educação, ela consiga não só ter o acervo de conteúdo, né, necessário, mas também ter toda a instrumentalização para que ela conquiste uma autonomia profissional. Então não adianta encher de conteúdo, entendeu? É preciso mostrar como usar esse conteúdo pra fins de quê? De prover o seu próprio sustento, pra fins de conquistar o mercado de trabalho. É isso. Constituir-se em centro de excelência na oferta de ensino de ciências em geral, de ciências aplicadas em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico voltado à investigação empírica. Ou seja, nós somos seres pensantes, né? Infelizmente, o formato escolar brasileiro ainda está muito atrasado. Eu lembro, eu amo, né, amo a educação, amo a docência, adoro. E aí, as nossas escolas, a grande maioria ainda, lotam as nossas crianças de conteúdo, mas não ensinam a raciocinar aquele conteúdo, não ensinam a aplicar verdadeiramente aquele conteúdo. Por isso a falta imensa de interesse e não ensinam como estudar. Por que que se tem tanta dificuldade de estudar pra concurso, né? As pessoas têm uma dificuldade absurda, porque elas não aprenderam como estudar. Qual a metodologia adequada para a fixação do conhecimento, entendeu? Essa é a nossa demanda nacional. E aí, eu lembro de uma, de uma, de um texto muito maravilhoso, né? Eu não vou falar do texto todo, mas eu lembro, assim, que um ser lá de, né, do século passado, de dois, três séculos passados, volta ao presente momento e ele se espanta com tanto avanço que aconteceu nos diversos setores da economia. Da vida, do cidadão, né, os carros, a televisão, o rádio, meios de comunicação, é outra história em relação ao século passado. E aí, ele se sentiu, né, um extraterrestre, ele se sentiu um ser de outro planeta, ele não parecia ter a sua condição humana, entendeu? Só que quando ele chega na sala de aula, ele se sente em casa, né? Porque o nosso formato ainda é, estamos melhorando, aqui nós estamos vivenciando uma sala de aula, né, diferenciada, mas quando a gente chega nas escolas, ainda é uma pessoa que jorra conteúdos em cima de agentes passivos, né? Que ficam ali só recebendo e recebe, 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 recebe e na grande maioria dos casos não tem nenhuma orientação do que fazer com aquele conteúdo, né? E nem de como entender e processar aquele conteúdo. Por isso que as nossas crianças ainda não sabem estudar, ainda tem uma imensa dificuldade nas suas avaliações, nas suas ditas provas, né, aquele momento de terror. A prova ainda é um momento de terror. Por que que a prova é um momento de terror? Não pode ser mais um momento de terror, né? A prova é apenas um momento, né, uma hora, uma data de avaliação, mas a avaliação não daquele dia, naquela hora, não faz uma pessoa, né? É a avaliação de toda uma trajetória. E a prova, ela simplesmente fala assim, não, olha, você é péssimo na matéria porque naquele dia você estava mal, você passou mal, ou você, por algum motivo, não estava bem, você foi mal na prova, né? E aí a prova te coloca como um ser horroroso, um ser incompetente. Quando, olhando para toda a trajetória, às vezes a gente enxerga um aluno muito, muito, muito eficiente, um aluno muito competente, mas que não foi bem numa prova, certo? Então, esses critérios de avaliações precisam ser considerados quando se quer constituir-se como um centro de excelência, né? Na oferta de ensino de ciências. Ou seja, é preciso ensinar a cada aluno a aplicar conhecimento. Se fazer produtivo, se fazer transformador, ter senso, né? É crítico, é ter a informação, processar a informação e ver o que eu posso fazer com essa informação. Ou, será que eu posso repensar essa informação? Será que é isso mesmo? Tá bom, até hoje todo mundo pensou desse jeito, mas será que não podemos lançar um novo olhar? Ok? Eu adoro isso, né? Vou parar por aqui, o tempo já foi, né? Já avançou bastante, mas eu volto no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí